Aleluia, vamos continuar louvando ao nome do Senhor, queria te convidar você que está sentado e se colocar de pé neste momento Nós viemos aqui adorar aquele que vive reina pra todo sempre, e o dono dessa festa já chegou aqui nessa casa Então me desprenda da pessoa que está à sua esquerda, à sua direita, eleve o seu pensamento ao trono dos céus nessa noite E comece a adorar a ele verdadeiramente, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade Abra a sua boca, diga glória, diga aleluia, diga santo, 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 é o nome do Senhor Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha, o Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite, cante Eu quero estar perto de ti Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti Erga a voz e declare Aleluia, glória, santo, santo, poderoso O grande eu sou O grande eu sou Ele é digno Que não há outro como Ele Poderoso O grande eu sou O grande eu sou Eu quero estar perto, estar ao teu lado Amando ao pecador, mas não ao pecado E o que eu sou E o óculos secos, voltando a viver Com as mãos aos céus e declare Cantando a ti, aleluia Aleluia Santo, 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 poderoso O grande eu sou O grande eu sou Com voz de guerra, declare montanhas As montanhas desprezadas Tem a menor do lado E a menção do nome dele O nome que está acima de todo nome Nos céus, na terra e embaixo da terra Não há poder do inferno Que possa existir Diante da presença e do poder O grande eu sou 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 De irmão em Guidas, declare, aleluia Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou 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 Ele é digno, não há outro como tu Jesus, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. Aplauda e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar louvando o nome deste Deus com o ministério de louvor da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Permaneça de pé no seu lugar porque Deus nessa noite Ele vai se manifestar de forma poderosa e sobrenatural no nome do Senhor Jesus.